A zona oeste de novo tem muitas coisas e vem para a lona revista com as palmas. E hoje, 20h e 10h de março, agora de manhã vai ter um pouco a dois dias nós. E às 10h da noite vai ter um revista com as palmas, que é um dos maiores principais. Eu chamo de música universal, não tenho outro adjetivo para explicar o que seria a minha música. E o Pedro Pascal pode tirar o som de todos os objetos. Se ele pegar uma caixa e começar a bater, ele vai tirar o som. Então, alguns amiguinhos que eu cheguei ao som estão aqui em palmas. Mostra aí então. Se você quer, se você quer assistir o final desse vídeo, não sai daí. Então, vamos lá. na prevenção do Ohambo tudo, se você quer. É, eu só vou pedir uma coisa para que vocês respondam. Eu dei umas palavras que lahnem a��as. Eu vamos duas palavras que eu vou dizer, que eu fiz para a música. Esse é de uma linha segundo, entende? Me diga assim. Neste quanto vim de hoje A distância Não sei dizer Salve e salve a toda a gente Que vive e deixa viver Aqui vai o nosso abraço Com o som de um saber Tirando de nossas vidas As palavras para dizer Toque, cante, ame-se Minha gente Até o dia amanhecer Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Minha gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL